GOMBEL, 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 GOMBEL Minha presente sou de que eu vou o seu pão maior Seu presente é pirãozaria, ela caiu no céu Cincoitavo, grande, as duas, cincoitavo, cê do meu GOMBEL, GOMBEL, GOMBEL Minha presente sou de que eu vou o seu pão maior Meu presente é pirãozaria, ela caiu no céu Cincoitavo, cê não volta, cincoitavo GOMBEL, 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 GOMBEL Minha presente sou de que eu vou o seu pão maior Cincoitavo, cê da chuta, cincoitavo de mel Meu presente é pirãozaria, ela caiu no céu